Só é bom pra virar, se for bom pra você também Pode avançar, brindar, dançar e pular Pode fazer de tudo se derrubar É que o outro me diz pra não morrer É que despejou, é fim e morrer É que o outro me diz pra não morrer É que o outro me diz pra não morrer É que o outro me diz pra não morrer É que o outro me diz pra não morrer É que o outro me diz pra não morrer É que o outro me diz pra não morrer É que o outro me diz pra não morrer Só é bom pra vir, se for bom pra você também Pode avançar, brindar, dançar e fumar Pode fazer de tudo se derrubar Obrigado.